Gratuito. Estamos fazendo isso em algumas áreas. Você pega uma comunidade como a Heliópolis, em São Paulo. Tem sempre, tem que fazer pessoas. Não tem banda larga, não chega. Nenhuma empresa vem de ser investida. Não vende. Então, hoje nós aprovamos aquela... Tanto de Orem inteiro, gente. A Amazônia é o problema mais complexo. Mas a RNP agora não chegaram com fibra em todos os estados do Brasil, em todas as universidades federais. Mas é um problema. Então, a Cidade Digital é um projeto que a gente também poderia ir trabalhar juntos. Essa questão de colocar só o sistema livre na grade curricular, tem que ver aonde coloca, como coloca, qual é a apresentação pedagógica nisso. Acho que é uma coisa bastante complexa. Tem que ter um grupo de trabalho. Eles têm alguma experiência internacional. Aonde tem, como é que foi feito, para a gente estudar. Tem um grupo de trabalho, MCT-MEC, que está trabalhando só em inclusão digital. Então, nós estamos olhando as experiências internacionais, que estão fazendo a sala mais barata possível. Uma coisa que a gente verificou, por exemplo, quando você começa com a tela interativa, o professor, não sei quem falou do professor, ele se sente mais seguro. A tela digital, porque ele domina o processo. E depois você entra com um laptop, um tablet, etc. Você entra pela tela digital, ele vai dominando, aqui os alunos vão se motivando, tem algumas experiências muito ricas em relação a isso. Nós estamos lá com um grupo interministerial trabalhando esse tema. Vocês serão convidados também a participar. Eu coloco a sua disposição para ajudar o ministro. Eu tenho bastante vivencia nisso. Eu não vou mencionar. A questão da empresa, por exemplo, nós temos que ver como é que faz uma super...